... mas a rede do América não balançou. O América queria ser líder do campeonato. Já o Botafogo veio com tudo de Ribeirão Preto em busca da primeira vitória. E já no início a bola passa por todo mundo e dá um susto na zaga do América. Em mais uma boa jogada do tricolor de Ribeirão, o goleirão adinando o América salva duas vezes. E o primeiro tempo termina sem gols. No segundo tempo o Botafogo ainda ataca fácil pela esquerda e por sorte do América não marca. E é aquela história, quem não faz toma. Mesmo atacando menos, Jalles aproveita bem a falha do goleiro do Botafogo e toca de cabeça. Alegria para a torcida americana. 1 a 0 para o time da casa. O Botafogo ainda tem esperança do empate até os 21 minutos do segundo tempo. Quando o Fabinho recebe pelo lado esquerdo. Passa por dois zagueiros e chuta. A bola ainda bate na trave antes de entrar. Golaço do América. 2 a 0. E pela...